Vander precisa dirigir todos os dias e sabe que alguns centavos fazem a diferença na hora de abastecer o veículo. Tipo é 20 litros, 50 litros, se você for colocar na ponta da caneta final para chegar ao final do mês, é um absurdo, é muito caro. 50 postos de combustíveis de Campo Grande, ou seja, 35% do total, foram alvo de pesquisa do PROCON. O resultado da pesquisa aprontou uma redução de 1,53% no preço do diesel, em relação ao mesmo período do ano passado. Já a gasolina apresentou um aumento de 11,91%. O chefe do pátio deste posto de combustíveis explica que estão segurando o preço só para não prejudicar os clientes. A gente está conseguindo manter esse preço ainda, que é o preço antigo, antes do repasse da companhia. A nossa margem de lucro realmente já não é aquela que antigamente era boa no litro do combustível. Aí você segurando o repasse fica mais ruim ainda, mas é final de mês você tem que segurar. Em relação à variação do preço entre os postos, o diesel ganha destaque. A diferença entre o maior e menor preço foi de 8,38%. A variação do etanol foi de 5,27% e da gasolina 3,02%. A gasolina aumentou mais do que o etanol. Porém, ainda assim, para quem tem carro bicombustível, chamado carro flex, ainda no Mato Grosso do Sul compensa abastecer com gasolina. A diferença que tem que chegar no máximo a 70%, hoje está em 72,5% na média dos preços. Então não está compensando abastecer com etanol. Lamartine ainda faz um alerta para quem busca sempre o menor preço. O combustível está saindo da distribuidora a base de 2,35%, 2,40%. Um posto de combustível, ele consegue trabalhar num preço médio, para o posto não quebrar. Então, quando o preço está muito barato, o consumidor deve desconfiar da qualidade do combustível que está sendo oferecido. O Procon disponibilizou no site a relação dos preços dos combustíveis nos postos, diferenciando por cores cada região da cidade.